Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o MacBook Air com chip M1. Quem acompanha o canal sabe que eu andei enfrentando alguns problemas, minha máquina tem apenas 8 de RAM, é a segunda da lista, né? Não é aquela com 7 de GPU, 8 de CPU e 256, é a com 8, 8 e 8 de RAM ainda, 8 de GPU, 8 de CPU e 512 de armazenamento. É uma máquina que parecia que ia durar muito tempo, mas eu comecei a enfrentar alguns problemas após as últimas atualizações, tudo começou a ficar um pouquinho mais lento e também eu comecei a utilizar um plugin, uma espécie de plugin novo no Final Cut, que ele separa a voz dos ruídos do ambiente, o que é excelente, porque eu moro perto de avenidas grandes aqui de São Paulo, tem muito barulho, tem muita obra em volta do prédio que eu moro, então realmente é um plugin ali, acho que eu posso chamar de plugin, né? Um recurso do Final Cut que resolveu minha vida, só que ele é muito pesado e a máquina começou a sofrer. E aí, o que que vem na cabeça, né? Bom, saiu o MacBook Air com chip M2, poxa, eu podia pegar um com chip M2, porque ele tem um pouquinho mais de folga, algo entre 30 e 35% mais desempenho, que eu não sei se seria suficiente, mas ok. E aí, se eu coloco 16 de RAM, ele já fica 300 dólares mais barato do que um Prod 14, o Prod 14 custa 2 mil dólares. Então, assim, você começa a ver que as coisas ficam um pouco complicadas, porque você precisa cada vez mais de hardware, e é muito caro, gente, é muito dinheiro. E aquela história, eu comecei a pensar, será que eu não vou comprar uma bazuca para matar uma formiga, né? Porque, poxa, eu faço edições simples, a base do meu trabalho é pesquisa, são textos, é leitura, e tem ali algumas edições de vídeo, mas nada muito ali cinematográfico, são coisas simples, são vídeos para o YouTube, edições de imagens simples. Então, eu não tenho uma necessidade tão grande assim para já ter que ir para o modelo Pro, para desembolsar 2 mil dólares, tal. Então, eu comecei a pensar, poxa, será que eu não preciso fazer um ajuste no meu trabalho, na minha rotina, para tentar ver se essa máquina estica um pouco mais? E foi o que eu fiz, de uma maneira simples, mas assim, está funcionando, eu quero mostrar o quanto está sobrando de memória, e como é que eu estou fazendo para rodar com um pouco mais de folga. Fiz o óbvio, vou mostrar, é óbvio, é simples, mas aquela história, no dia a dia, é mais fácil você trabalhar, de uma forma mais ali corrida, sem pensar muito, mas aí você precisa de muita máquina. Então, de repente, economizando um pouco, você consegue levar a máquina muito mais longe. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo para esticar o uso dessa máquina ao máximo. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, gente, então, aqui, só mostrando uma geral da mesa, só para vocês verem que, realmente, o tablet já foi. Eu estou aqui com o Z Fold 3 para teste ali, que é o meu mini videogame, mas a minha máquina da vida hoje, né, de trabalho, de lazer, de tudo, é o Mac com o chip M1. O iPad foi embora para a esposa, o Tab S6 foi embora para a minha mãe, o MacBook Air de 2016 foi para a minha filha, e é isso aqui que eu tenho, gente. Não uso monitor porque não gosto, eu tenho um pouco de fotofobia, então, não tem muito como escapar, né, uma tela menor é um pouco melhor para você não sentir esses efeitos, né, não é toda hora que acontece, mas incomoda quando acontece, então, optei por trabalhar na forma mais monotarefa possível. Então, o único ajuste, gente, que eu fiz para conseguir ter uma vida aqui melhor com esse equipamento é utilizar, deixar aberto somente o que é essencial. Então, qual que era o meu processo de trabalho? Eu ficava aqui passando pelos meus feeds ou passando por sites de pesquisa, que tem números de mercado mesmo, e abrindo novas abas, sem fim. Então, era comum eu ficar com 15, 20, até 25 abas abertas, e aí a coisa começava a pesar, começava a ficar difícil para a máquina. Aí, o que que acontece? Quando eu estou editando o vídeo aqui no Final Cut, que é pesado, ele cobra bastante da máquina, o que que acontece? Eu, enquanto ele está renderizando, o que que eu fazia? Eu voltava para a leitura, eu voltava para essas 20 abas que eu tinha aberta, 17, 20, que era muito comum. Aí, o que que acontece? Qual tarefa que estava em segundo plano? Final Cut. E aí, o sistema entendia muitas vezes, não era sempre, mas muitas vezes, que ele tinha que derrubar esse cara aqui, porque ele não era importante naquele momento, ele estava em segundo plano, tá? A sensação, pelo menos, era essa. E aí, começou a ficar muito complicado, e a parte de memória começou a ser ocupada de uma maneira gigante. Era comum sobrar, tipo, 20 megas, tá? Agora, está certo que não é a coisa mais confiável do mundo, o Clima é o Mac para isso, mas, olha, geralmente, eu fico com isso aqui, ó, enquanto eu estou trabalhando, tranquilamente, ó. Posso liberar um pouquinho, aí eu fico com um pouco mais de folga, e quando eu abro o Final Cut, eu não fico mais com memória cheia o tempo inteiro. Claro, ele ocupa bem a memória, tá? Ele é pesado, mas eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que que eu... como que eu consegui fazer isso? Gente, infelizmente, não tem segredo. Tanto no Chrome quanto no Safari, tá? O desempenho foi praticamente o mesmo. O que que eu fiz? Eu estou deixando, no máximo, essas quatro abas abertas, que são imprescindíveis pra mim, tá? Que é do YouTube, que eu fico acompanhando os outros vídeos que vão sendo publicados, e acompanhando o meu próprio vídeo, muitas vezes. Aqui, o estúdio, que é que eu consigo ver o que que está acontecendo, responda comentários e tudo mais. Aqui, onde eu faço boa parte das minhas leituras, separo meus relatórios e tudo mais. E aqui é onde eu vou escrever a parte do blog mesmo, do site, tá? Então, aqui é onde eu escrevo. E só. Então, o que que acontece? Quando muito, quando eu abro aqui alguma coisa que me interessou, eu abro por alguns instantes pra fazer uma leitura, destacar o que é importante pra mim, e aí eu já fecho a aba extra e fico sempre rodando com essas quatro abas, tá? E aí, ficou dessa forma. O e-mail também eu deixo aberto, né? E aí, olha, normalmente, ó, eu não fico mais com aquele caso ali de sobrar 10 MB, sobrar 15 MB e toda hora dar algum crash no sistema. Eu tenho uma folguinha aqui. Não é a maior folga do mundo, mas tenho aqui uma folguinha. Considerando o quanto é otimizado o Mac, isso aqui acaba me dando um conforto bom. Então, de tempo em tempo eu posso liberar, né, um pouquinho de memória, ó, e fico com uma folga boa. Se eu ainda quiser usar o Luma Fusion, aí, aqui fica sobrando mais do que esses três, tá? Então, realmente tá bem mais agradável de trabalhar, não tá impactando mais em nada no meu dia a dia, e foi um ajuste simples. A única coisa que eu precisei fazer, infelizmente, não tem muito segredo, né, mas é, tanto no Safari quanto no Chrome, trabalhar com poucas abas. É o óbvio, mas é o que eu falei pra vocês. Era muito mais fácil, por exemplo, puxa, isso aqui me interessou, pô, vou abrir esse cara aqui, aí eu vou seguindo aqui, ó, só seguindo aqui pro lado, e o que me interessava, eu ia abrindo, entendeu? Eu ia abrindo direto, entendeu? Esse era o processo de trabalho. Só que aí, ó, aqui você vê, daqui a pouco você não tem mais memória disponível. O cara começa, o navegador cobra muito, então, melhor coisa é fechar tudo isso aqui, quando interessa, eu marco aqui no Ler Mais Tarde, aí eu visito aqui esse Ler Mais Tarde, e tudo que eu marquei tá ali, então acabou fazendo muito mais sentido trabalhar de uma maneira um pouco mais simples, fazendo um pequeno ajuste, né, na minha rotina, aqui na forma de eu trabalhar, do que pensar que a máquina tem que rodar a todo custo, e se ela não estiver rodando, eu tenho que comprar uma nova. Então, é assim, é uma adaptação na minha linha de raciocínio, e eu acho que acabou fazendo muito sentido, porque assim eu consigo esticar mais uso dessa máquina, e até repensar se realmente eu preciso de uma máquina de 2 mil dólares, né, se eu preciso de uma máquina de, é, de um modelo pró para fazer trabalhos que eu consigo agora fazer com uma máquina mais simples. Então, é dispensar, essa máquina é mais barata, essa máquina é mais leve, ela é super fina, já mostrei para vocês, ó, e o novo Air também vai ser super fininho, ó, vamos ver se eu consigo focar aqui. Então, aqui, ó, é uma máquina super leve, super fina, Então, perder toda essa portabilidade em troca de uma, um pouco mais de performance que eu estou precisando por conta de exagero, de abuso meu da máquina mesmo, eu não sei se é tão necessário. Eu penso sempre em gastar o mínimo possível com equipamentos bons, né, claro, equipamento é o meu ganha-pão, mas gastar o que precisa, não ficar gastando acima do necessário. Então, eu estou achando que vou seguir mais um tempo em frente e, de repente, eu espero ou o próximo Mac Pro, de repente, com calma, sem pressa, ou tenho tempo de rever se realmente preciso do novo M1, o M2, né, o novo MacBook Air com o M2 ou não. Ou fico mais uma temporada com esse aqui que eu falei para vocês, eu fiz alguns ajustes e já melhorou muito ali o meu dia a dia e eu não tenho mais nenhum aviso de memória cheia, de pouca memória ou nenhum crash por conta de aplicativo que está comendo ali a performance do computador. E aí, pessoal, é bem nessa linha de raciocínio. Acho que vale a pena sempre rever os processos de trabalho e pensar com muita, muita cautela. Poxa, será que eu preciso mesmo fazer esse investimento? Será que isso vai realmente trazer algo tão melhor para a minha vida? Ou eu posso fazer um pequeno ajuste? Ou eu posso ser, de repente, um pouco criativo? Ou até mudar de aplicativo? Pegar um aplicativo que exija menos do sistema, que entregue bastante também? Claro, não vai pegar um muito pior. Mas que entregue o que você precisa, mas com uma exigência menor do sistema. Então, eu acho que mais do que nunca, ainda mais em tempos de crise, vale a pena a gente repensar o uso, fazer uma escolha com um pouco mais de cautela. Graças a Deus não tem esses computadores disponíveis na loja, assim, para sair comprando. Então, aí você não faz besteira, né? É, sempre demore, pelo menos uma semana de pesquisa antes de comprar alguma coisa cara. E pensa sempre se vale mesmo a pena, se é essencial para o seu trabalho, se vai mudar da água para o vinho. Ou se, de repente, você faz um pequeno ajuste, como eu fiz, e consegue esticar esse uso da máquina por pelo menos mais um ano aí, de repente, né? E aí, claro, com calma, mais para frente, eu penso se realmente tiver uma boa oportunidade, ou tiver uma viagem, aí é outra história. Eu posso repensar durante esse evento como é que eu vou fazer, se eu vou fazer essa troca, se vale mesmo a pena e tal, mas sem pressa. Fazendo pequenos ajustes, dá para esticar o uso de celulares, de tablets e principalmente de computadores. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.